E aí 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 Meu Deus E aí Que tamanho de peixe É um tubarão Cara Como que ele saiu do mar e veio parar aqui no Jauru Ô louco Ô louco Olha Vou virar o bicho aqui Oi Que lasca Brincadeira Cê viu Essa senhora Se não é assim mano É duro Só que ele tava bem fisgado Nunca ia embora É maior Pegou no osso Olha Pegou no Pera aí Pera aí Pera aí Jura Ó o zonio tá No focinho Nunca vi isso Na tora de corimba Olha Cê viu como é que tem que trabalhar Jura É isso aí Agora não enrola a linha na mão Pelo amor de Deus Pera aí E se ele dá uma arranca Ele te joga a larga Eu acho que não dá a perder isso aí Hã? Danada Será que é maior que aquilo Antônio? Maior Ixi Jau é grosso Cê pesa mais de sessenta quilos Mais? Mais de sessenta quilos É um toco Porra eu tô cansado cara É Aquele galho é alto Tu não viu galho no fundo Eu falei Que bicho é grande Ó que toco de Jau Puta Foi você que Que rebentou aquele meu anzol ali Filha da puta Mas eu falei que um dia cê caia do cavalo E foi ele mesmo É grosso né? Ah Hum Bata lá Deixa eu bater Gente do céu Não é brincadeira o negócio desse aí não Oi? Tá armado? Que beleza Não é grande esse Jau mesmo Olha que cabeça Oi Oi Jogou terra aqui Areia na cama Vai Vamos ver a carne de satisfação do Juro hein? Agora Filma lá Filma lá o carlão hein? Olha o peixe só que nós pegamos hein? Dá uma olhada o tamanho dele hein? Vai bem devagarzinho na cama Aí cê pega Cê vai andando assim devagarzinho Juro Pega aqui a frente que é bonito Olha cara Pega a chumeia até a garganta dele Tá contento hein cara Vai lá Antônio Vai lá junto Brincadeira? Pô eu tô cansado até agora rapido E cê tem mais de 60 quilos não tenta? Tem Cê tem Jau pra 70 quilos viu? Meu Deus Vou jogar na balança 70 quilos não vai pesar ele Tenta do céu É pra ser um sufoco tremendo lá e medo viu? Nunca peguei um bicho desse Cês não sabem a sensação que é viu? De semana Negócio espetacular Vamo vai Boa Jura Vamo tirar mais um então? Aqui eu juro ontem veio meia noite aqui Amarrou um Jauzinho aí Essa é pequena 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 Olha lá Eu juro é que é fraco Olha lá Dá nele Jura Virou? Querei duas Peguei uma semente Quase caindo Como é que chama lá o rubinho? Como é que é o... Rubens de Almeida Prado Vem, ó Vem, espera aí Quero pegar ele embaixo Cê quer carregar ele? Ô, ô que cê vai conseguir Aê Aê Jura Espera aí Esse dá perdi, mãe Esse dá quantos? Ele ali não dá Uns 15 Esse dá Esse dá Esse dá Joguei ele naquela parte dali agora Aê Aê Aê, aê, aê mesmo Que não atrapalhe o Carlão Outra embala Três Esses três aqui dão cem quilo Dá mesmo Tem Agora tem mais dois lá embaixo Que eles não são vivos Uh Será que tem mesmo? Ah, tem Ué, velho Pô, mesmo ele vai ficar bravo com a blusa, hein? Não apanhar, é? Aê, Jura Isso aí não limpa mais Tem bom limbo disso aí Não sai fácil nem Quenta a cabeça, viu bem? Ué Sacrifício vale a pena Tá com fome, Jura? Tô cansado, né? Quantos ovos cozidos você comeu? Nove ontem, só na rodada Mais dois? Onze? Onze Onze ovos cozidos em... Chegar em casa, hein? Pelo amor de Deus Vai precisar abrir esse rapaz no meio Deu uma de manhã lá, desarmando a rede Pelo amor de Deus Não, não tem nada não Pelo amor de Deus Vamos voltar amanhã É Só que não tem ninguém mais Pera aí, pera aí, gente Pera aí Fade Tá no normal Alto louco Alto louco Essa noite eu pego mais Pegando mais dois Cardão Precisa pôr a bateria pra carregar Antes de usar ela hoje Bom, gente, agora aqui não vai sujar Esse aqui é aquele pequenininho Aquele ali, outro pequenininho Boa tarde Boa tarde O senhor tá bom? Boa tarde Não, não tá piscando ainda, mas... Nossa, não cabe na câmera, gente Aqui, ó Fica lá perto, Jura, Toninho Fica lá, Cardão Vira dali, ó Vira dali, ó Vira dali pra você pegar ele aqui Vem cá Vou filmar você aqui Pera aí que eu entendo, pera aí Eu entendo Eu já tô saindo demais no filme Pode deixar que eu entenda isso aí Tá filmando Eu sei, tudo bem É só focar agora A hora que eu quiser puxar, eu puxo Só não apertar o vermelhinho Tudo bem Aí tá a peixada Dessa noite O Carlão deu um trabalho desgramado, viu? Mas... Fazer o quê? Não, não bebeu de jeito nenhum Fala que eu vomitei, hein? Vomitou Comeu doze ovos, porra Doze ovos, eu jura? É mole, hein? Jura, eu vou te contar, viu? Levou um tombo daquele menor Olha aí Olha a música que tá tocando também, viu? Olha que beleza Esse aqui é um jolzão bonito, viu? Setenta quilos, limpo Olha que beleza É isso aí A pescaria do Juru é essa, viu, gente? Não, não faça propaganda Ah? Fihinho Não esquenta que não vai pegar também o outro igual Fazer você cair do bote, viu? Fala que você tá esperando ele mês que vem Mês que vem Mês que vem eu tô aqui, ó Esperando já no rancho, viu? Não vai dar mais falha, não Tá? Viu, Fihinho? Pronto Tira uma foto do nós três, Antônio Faz sua foto Ah, não desligou? Não, não sei desligar Agora puxar, levar Mas que rapaz simpata Da onde esse rapaz, hein? Cuidado de prescava Viu? Pode falar em público? Não Não? Titio Tem que ganhar de novo Ah, vai Eu vou me gastar demais Vai cair? Peraí, peraí Não, já quebrou isso, mano Agora eu vou desbrudar ele Peraí Peraí Puta que o pariu, meu Cê rapaz não dá Escorregou, Paulo, quase que eu mandei pro Faustão Hein, Paulo, quase que eu mandei pro Faustão agora, viu? Olha só Nanananele Que a cuca vem pigar Ana, não é só aí que ele faz essas gracinhas aqui também Não agora, assim Porra, eu tenho que banhar de novo Que foda aí Eu não, pai, peraí Deixa pra mim que já tô sujo, né? Tinha de pescaria Vamos lá, motrico Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Essa curva aqui canta até pneu. Olha o sol nascendo, olha lá. Aqui estão... É grande, hein? É grande, olha como balança aqui. É? Espera aí. Ufa! Oi, que banho, rapá! Amo, seu Antônio. Essa fris de pão é uma merda. O sol já tava escapado. Verdade? Verdade aí. Escapou dali e pegou no outro lugar. Quase que nós vamos embora. Que vale o que já ouve. Isso! Isso! Deixa eu ver a carne, doutor. Os meninos não pegaram. Vem que parou o motor. Ó. Tirar uma. Parou o motor, sinal que... Tô trabalhando. Tá boa, né? É. Vamos lá. Vamos lá. O senhor não falou que nós ia brincar um pouquinho com ele, né, Cardão? Ah, ia jogar na água... E ficar puxando. Tadinho. Só por aí tava seguro? Só ele já tinha escapado. Não vai ver, né? Eu já fiz an私 em casa do blog. Ah, táたい... …comenda serão 2004 against... Tadinho. Perio contas do nascimento dohol. Ele dá para ac аmánimo para aceita promovouve que nós jogávamos de pend support. Ele dá para agradecer o pneu para Например. Tak muito mesmo. Ele dá para praia esconderar um monte de dâcho. Antônio agora está fazendo um transplante nele, está com um problema de coração? Não tem nada. Nada? Não está com fome esses bichos? Não viu ontem que nós encontramos com o Yudo e com o Rodrigo? Nossa, tem jaú horrível para dar com o pau. Cadê esses peixes? Peixe um burro, deve um dia para o outro. Meu Deus, eu sei onde tem muito jaú. Se for lá, o lota o bote. Lá nos paredão, lá para cima. Pode ir lá que lota o bote. Vocês não estão querendo mais jaú, né? Por que que não tem pintado em Antônio? Porque subiu, né? Hã? Pintado não subiu, tem algum imorador. Foi que pegou aquele no sábado? Eu falei, nossa, tá. Pegar uns pintados, né? Tem quantas coisas que você deixa aqui dentro. Você sabe que o dozinho é cego? Hã? O dozinho é pra cega pra caralho. Não, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 Faz um cocaí lindo. Artículo... ...o meu papel. Chegado em casa. Ei, Paulo, o senhor subiu. É, Paulo. Coitada da minha irmã. Isso! Meu papel. É que eu tô aqui. É que eu tô aqui. É que eu tô aqui. Achoo! Vai aqui a pouco. Vambora aí? Com deslito. Vambora, cara. Espera um pouco. Não tem outro lugar pra você enfiar o dedo, Carnão? Achoo! Pisca! Olha! Olha! Que pinta! Perdei barriga aqui. Perdeu. Tô morrendo de fome, porque eu juro que só faz sopa. Que pinta. É que eu tô aqui. Que pinta! . 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 Meu Deus do céu, meu Deus do céu, o que é isso? Fez a barba, Jura? Também não, com aquelas meninas ontem de noite no baile aí? O que que você queria? Que isso, cara? Jura se engraçou com uma moreninha lá, rapaz. Olha, Paulinho, ó, tá bom, Paulinho? Vou deixar ele pra mim, vou deixar ele lá pra ter. O Tim, o Tim parece o Roberto Foutran. Probertinho. Os dois que fizeram a barba foram pro baile ontem. Pala e baixo, Paulo, ó. A barba, a palavra de boda. Pala e baixo, senão você não veio mais, hein? Você não veio mais, hein? Olha meu pratinho, hein? Seu segunda? Segunda, né? Segunda, né? Seu Alípio. Dá uma risadinha, seu Alípio. Tá bom? Tá bom, seu Alípio. O que é o Alípio? Não, não é o Alípio. Não, não é o Alípio. Não, não fui eu. Tá limpa. O que é o Alípio? Jaca mesmo, mano? Aqui no Jauru é proibido pras cadernas de galho, né, gente? Olha lá, não pode, viu? Só profissional, viu? Que pode. Por aquilo ali no chão não é só ligar, imagine. Ali é latinha com cordinha pra não tacar na cabeça dos outros. E puxar de volta a latinha. E tava bom, é, o Alípio? Tá cortado. É? É. 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 Rodrigo, faz favor, presta quatro rodas para nós que estão perdidos, eu dormi e o nosso motorista aqui, ó, fez Kakovsky, estamos saindo em Garça, ele fez Marília, socorro Rodrigo, meu Deus, como é que pode? Também nunca mais, viu? É, quer que eu comecei aqui? Não, agora você fez essa caca, você vai sair daqui, aqui é o copiloto também, que só faz Kakovsky, não, eu não, só pensa em comer esse rapaz, eu só penso da ciclomia aqui, essa, vai nessa, porque está indo reto então, ele está indo reto toda hora, ó, já estamos no limite de município aqui, olha onde estão saindo Marília, nossa, ela manda mais de 1500 quilômetros, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Estado CIDADE NO BRASIL O BRASIL A BECURA A CIDADE NO BRASIL BORN Star Oh, aqui é bonito, não? Oh, nossa, mas quem surgiu aqui, rapaz? Oh, nossa, eu sou o futuro marido da ilha solteira. Oh, nossa, eu sou o futuro marido da ilha solteira. Ah, outra vez ele vai correr. Olha como é que desce a água, água lá, não? Usina Jupiá Certo Nós sempre passamos aqui a noite, você vê? Eu não paro a minha pista só Ah, um botinho no meio do rio Lá no fundo é Três Lagoas Tem bota no rio? Ah, aí nessa direção também A boca É, foi muito vagabundo Pesante, vamos descarregar aquele negócio rápido Pega umas paredelas aí, mostra o ronão aí, olha E no sul, botar E no sul? É Ah, quatrocentos Olha, isso aí, olha Veja a isca aí, isca para Para não ir pescar lá, olha Veja a nossa iranguira aí E aí E aí E aí